Mithil, presidente da equipe no BNK, me fala como foi o ano de 2017 para vocês. Boa noite, antes de mais nada quero agradecer a presença de todo mundo aqui, o nosso Bonencai. Dizendo que o ano de 2017 ainda não terminou, nossa temporada ainda está na reta final, estamos querendo conquistar esse título, estamos próximos a isso, está dependendo só da gente, nos três últimos jogos, mas foi uma temporada boa, junto com o grupo que já tinha o ano passado, juntou-se mais alguns jogadores e a gente está conseguindo agora formar um time mais forte, mais coeso e se Deus quiser a gente vai chegar a esse time. E qual a expectativa para vocês para o ano de 2018? 2018? A gente está precisando um pouquinho mais do patrocínio das empresas que possam apoiar o esporte amador, principalmente o futebol e o futebol dos veteranos aqui. Mas o ano que vem a gente pretende continuar com a mesma filosofia do novo treinador, né? Esse ano o Buda assumiu o comando técnico da equipe e isso deu uma melhora muito grande e somaram os jogadores veteranos bons e com isso a gente conseguiu ter um esquema tático para conquistar o título, né? E ano que vem também a gente espera que continuem vindo mais pessoas boas, para que a gente possa dar continuidade a isso. Esse ano é bicampeonato e ano que vem tricampeonato. Mithil, para as pessoas que quiserem entrar no grupo de vocês, eles costumam passar por alguma batalha de teste ou como que eles fazem? Não, não. O nosso time não precisa de testes, mas teria que vir e vir jogar uma vez com a gente e o técnico é que vai decidir se ele vai jogar ou não. Porque o futebol, lógico, é muito importante saber jogar, mas o mais importante é ter o espírito de grupo, que vem a somar. E nós somos amigos, né? Gostamos do futebol e o futebol é que une todos nós. Então, aumentar o número de amigos aqui seria muito legal. Então, todo mundo que é veterano, acima de 40 anos, que queira jogar futebol e fazer amizades, é só procurar a gente. Aí eles entram em contato com quem? Isso, entram em contato comigo, entram em contato com o técnico Buda e, posteriormente, a gente passa os contatos para os interessados. E você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal com essa chegada do final do ano? Desejo, né? Nós brasileiros aqui no Japão, todo mundo na batalha, né? A gente vem aqui para trabalhar. Hoje em dia nós vivemos aqui, então a gente quer união, né? União da comunidade, não só de respeito ao futebol, mas ao esporte e em outras coisas, né? Trabalhos sociais que a gente pretende fazer. Então, eu quero desejar um feliz Natal e que o ano de 2018 seja muito melhor para todos nós aqui da comunidade. E é isso aí. Ok, muito obrigada. Obrigado. 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 Eu sou de告哈哈. Eu vou Need you, I need you, I need you right now. Tchau Tchau